Quanto mais backs, mais hits Patrícia da Bullscore, Patrick Taxa, racha Quando o bala pra ela, um rachi Rachi Quando o bala pra ela, um rachi Rachi Vamos lá, vamos lá Ei, ei Boa sorte, meninos Ei, esses moleque Estão cansados de se enfrentar, velho Lá na leste, o bagulho pega fogo Na aldeia também Quem começa? Basque começa Vamos que vamos Ei, 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 ei Pode ver demais Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Quero ver, quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue, sangue vai escorrer E eu vou matar você Supa meu mano De novo você vai perder De te enfrentar Eu tô cansado Por isso que hoje O homicídio vai ser rápido e prático Porque eu vou te deixar paralítico Porque você não manda o verso bom Muito menos lírico Não manda o verso lírico Não é paralítico É feio, você é caralítico É a deficiência que você tem na sua face Mas eu vou te matar Então nessa fase não passa É o Basque Que vai morrer Mato com estilo Igual sua lacoste A postura é de crocodilo Igual sua lágrima Mas sua morte é rápida Você entende que eu sou quente no palco Estilo magma Ele quer falar da lacoste Fala que eu sou crocodilo Eu falo o que você tá fazendo O seu que eu tô vestindo Olha a diferença do MC Que manda mal O que é de coração superficial Aê Basque Aqui sua casa cai Alguém vem aqui pra ajudar eu matar O que anda o Paraguai Que isso? Você não é tropa da lacoste Mas na rima agora Você perde e dói morrer forte Repate Tropa da lacoste Só que na tropa hoje Você não fica forte Você entendeu mano? Você é vacilão Se é quem é hoje Você perde e vai rebolar o bundão Não Sei que hoje vai perder pra mim Se o assunto é Kian Você perde pro chefinho Não adianta mano Que isso aqui é minha tropa Mas quando o assunto é rima Isso é tiro e você não troca É Kian Ele não é mandrake Muito menos quando ele tá perto do Basque Só que ele fala Que ele é chefinho Só quando ele não tá perto de mim Oh yeah Não tá perto de você tudo bem Você sabe meu mano Que no verso eu vou além Saudade quando o Basque agora mandava bem Que antes você rimava Mas hoje virou refém Foi Primeiro round na casa Basque no ataque Apolo na resposta Galera de casa Manda ver aí Clique em membro Participem Chambra Chambra Ai 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 Votação tá pegando fogo E a galera foi com Apolo 1 a 0 Terminou Começa Yeah Vamos que vamos Daquele jeitão Certo Certo DJ do França Me abraço No muleque Quero ver Quero ver Quero ver E o que vai esconder Ai 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 No beat eu vou dar uma encaixada Cê falou do que anda, onde ele vem? Seu nível dá uma baixada Já que você não rima, não manda rima pesada O Apollo te mata, mano, só mostrando a levada Eu sei que o bagulho é diferente E eu vou rimando facilmente Eu vou entrando na sua mente Porque o Mike é arma, eu tenho bala no pente E hoje só com a punchline eu arranco seu dente Acho que cê tá chapado, é de Purple Raze Meu nível é da baixada, porque eu sou muito trece Ele falou do que anda, ele tá fudido Ele bebe linha, eu bebo água de bandido Você tá ligado no big trap de cria Só que cê não é cria, você só patifaria Mano, o assunto não é kiã O assunto é basque e apolo E o Apollo hoje vira meu fã Não vou virar o seu fã, porque você é muito snob Você não é treze, mas vai morrer na frente do Bob Já que é assim, meu verso é feito com amor Se é Bob eu mando rima, porque eu sou contrutor É, realmente é o Bob treze Só que igual ele, mano, na caneta cê é crazy Cê tá entendendo e também não improviso Porque cê é ruim, mano, e rimando o basque é liso Realmente na caneta o Apollo é crazy Várias letras por dia, você não escreve, você é lazy Então, cê vai sair daqui dando mortal Porque cê tá tipo Starfaco, os morando em Lazy Nossa, é várias letras por dia O Apollo é crazy, não escreve uma boa escrevendo cinquenta vezes Pelo amor de Deus, pelo amor cê não é liso Cê não escreve letra, cê escreve sem improviso Cê não acha minhas letras boas, então espera a próxima Não quero letra boa, eu quero uma letra ótima Por isso que eu me perfecciono Mas como MC, mano, eu não te seleciono Da hora, mas a rima ele tá devendo Cê quer uma letra ótima, o conselho Continua escrevendo Pelo amor de Deus, é melhor cê não parar Pra conseguir uma ótima, vai escrever até sangrar Tem, 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 tem Tem Bramos Aê, cês são foda, molecada Máximo respeito, certo Galera de casa, chega com nós, mano Pra vir naquela sincera Ai, ai, ai Ai, ai, ai Votação tá aí, galera Participa quem tem, ó Clica mesmo, clica mesmo Que bagulho é sincero, tio É terceiro round Terceiro round nessa porra É isso, vamos, vamos Posso que começa, manda o meu DJ É sem grito mesmo Porque nós representa Eu comecei da outra vez e cê tomou um pau e esquenta Porque cê lembra, meu mano, cê não representa A rima boa, desculpa, mas cê não arquiteta Sem grito mesmo Entendi a sua ideia Parecem suas batalhas quando tá tendo plateia Aí, vamos fazer assim, ô, seu cusão Cê gravou no estúdio, cora, queria que você tivesse nascido sem mão É, sem grito mesmo E eu não tô sem mão É porque a plateia dá atenção e pega a visão Meu mano, porque cê nem elabora Quando cê rima, aperta e grita logo pra você sair fora E você rima, eu só fico com preguiça Visão de quem? De um cara que hoje em dia tá mais cego que a justiça Aê, presta atenção Conversa que é chato E eu te mato em cima do palco é só assassinato Sem maldade, Apolo, cê não faz freestyle Os cara falou de cego, na outra batalha citou rei charles Ele é o rei charles e é um arrombado Porque só homem, atrás do teclado Não, não sou isso daí que cê falou Eu sou homem com a postura de rua e é sem complô Mas cê quer falar até de charles? Eu sou charlie charlie Mas não é na caneta, eu só te mato no freestyle Cê fala que é homem, mas não ramba rima boa Homem e mulher, eu quero ser um exemplo de pessoa Cê tá entendendo? Não importa o gênero Só que cê é ruim, seu freestyle não é efêmero Tudo bem, cê quer ser exemplo de pessoa Seja homem ou seja mulher, cê tem que ser exemplo pra sua coroa Mas isso cê não é, então você é Ramira Eu sei que em cima do palco é só o Apolo que atira Chambra papai, chambra Terceiro round na casa Basque no ataque, Apolo na resposta Votação comendo, solta Vem que vem, molecada Vem que vem Momento de tensão É meus amigos A votação tá daquela forma Galera muito participativa Obrigado, viu gente Cês são demais Cliquem aí mesmo Participe de todos os rounds É muito importante mesmo A nossa interação Essa conexão braba aí que a gente tá tendo Fechou? Cê é louco, pai Tá bonito demais, hein Ó Vai Apolo Primeiro finalista da noite Parabéns, Basquiseira Parabéns, Apolo E eu vi amigo virar inimigo Vi inimigo virando aliado Vimos menor que tu achava fudido Cheio de ouro Conta nos placos Mano, minha visão é... Que que tem tipo de batalha Vimos menor que tu achava fudido Veio de ouro